Olá, gatinhas e gatinhos! Tudo bom com vocês? Que engração foi essa de quem, né? Meu Deus do céu! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo com vários better self legais e divertidos que você precisa testar, precisa fazer aí na sua casa, ainda mais agora nas férias, gente! Tem muita coisa legal nesse vídeo, espero muito que vocês gostem! Vamos clicar muito, muito, muito no gostei! Eu sei que só dá pra clicar uma vez, mas clica, vai! Não esquece, não fecha esse vídeo sem antes de clicar no gostei! Eu tô de olho em vocês! E se você tá chegando agora por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal! Tá rolando vídeo todos os dias, você não vai perder essa, né? E também não esqueça de ativar o sininho, que aí você sempre vai receber as notificações, beleza? Combinado? Então agora sim, vamos pro vídeo! Então vamos lá aprender a fazer esses slimes mega divertidos! É super simples, você vai precisar de uma tigelinha de cola branca escolar E aí você vai colocar a cola na tigelinha, a quantidade de cola que vai definir o tamanho do seu slime Se ele vai ser pequenininho ou grandão Depois você pode adicionar corante de alimentos da cor de sua preferência Eu escolhi rosa, né? Porque é a minha cor favorita E aí eu adicionei mais um pouquinho pra ele ficar ainda mais rosa E o segredo pra ele ter aquela consistência de slime É você adicionar em um copinho uma colher de bicarbonato de sódio E cobrir esse bicarbonato de sódio com água boricada E aí você mexe, mexe, mexe Vai ficar essa aguinha E aí é só misturar aos poucos Na misturinha da cola com o corante E aí você vai mexendo aos poucos E você já vai vendo que ele já vai ficando mais consistente Ele vai ficando bem melecado E aí você vai mexendo O ponto certo é quando ele começa a desgrudar do pires, da tigelinha E ele vai ficando assim, ó Aí depois você já pode começar a modelar ele nas mãos No começo vai grudar um pouco nos dedos Não tem problema, é normal Mas é só você ir amassando, amassando Que ele vai ficar na medida certa, gente E aí é só você brincar o monte Agora eu vou fazer outro de outra cor Um roxinho Eu fiz a mesma coisa Coloquei cola, corante roxo E a água boricada misturada com bicarbonato de sódio E se você quiser um slime mais fofinho Antes de você fazer a misturinha ali da água boricada Com o bicarbonato de sódio Você pode adicionar também um pouquinho de espuma de barbear Pode pegar do pai, do namorado De quem você tiver aí na sua casa E adicionar na mistura pra ficar um slime bem fofinho Eu fiz isso nesse roxo, verde e rosa E aí é só brincar muito E aí o que eu fiz? Eu juntei essas três cores e fiz um slime de unicórnio Olha só que fofo O próximo DIY é pra fazer esses giz em forma de picolé Super divertidos Então você vai precisar de vários copinhos de plástico Aí você vai adicionar uma medida de água Eu coloquei mais ou menos um quarto de água E aí depois eu adicionei várias tintas coloridas Eu usei tintas que eu tinha em casa, sabe? Tinta pra tecido, tinta neon, tinta pra artesanato Eu fui pegando as tintas que eu tinha em casa E fui adicionando tudo bem colorido Aí você vai precisar de gesso Eles vendem assim um saquinho em pó mesmo E aí você vai adicionando um pouquinho em cada potinho Conforme você vai adicionando e vai mexendo Ele vai ficando mais durinho E o ponto certo é quando fica nessa consistência assim bem mais firme, sabe? E aí você vai adicionando isso em todos os potinhos E depois é só pegar essas forminhas de picolé Pode ser forminha de silicone também E ir colocando a misturinha ali nas forminhas É só completar com todas as cores Colocar o palitinho pra fechar bem E esperar Eu esperei de um dia pro outro E quando eu acordei eles estavam assim firmes E aí é só tirar das forminhas Riscar o chão e pronto É como se fosse um giz Você pode fazer amarelinha Você pode brincar com seus amigos Você pode desenhar no chão o seu nome Eu coloquei o meu Instagram ali Arroba Janatafarel Aproveita e vai lá e me segue Tá rolando um mega sorteio por lá De um super kit de maquiagem Tô te esperando por lá, viu? E aí use a sua imaginação E brinque muito E agora vamos para a febre do momento Handspinner Vamos fazer um Gente, é muito fácil E eu tô adorando brincar com isso Então olha só A gente vai precisar de rolamento Eu comprei nessas casas de surf shop De skate, sabe? E aí pra deixar ele muito veloz Eu tirei essa borrachinha Com a ajuda de um estilete Cuidado nessa hora Se você for criança Peça ajuda pros seus pais, tá? E aí você vai tirar as borrachinhas Dos dois lados E vai colocar mergulhado Em acetona Removedor de esmalte Isso vai fazer com que tire a graxa Do rolamento E que ele fique bem mais rápido E que ele gire muito rápido Vai ser o Handspinner Mais rápido do mundo E aí você limpa, limpa Pode deixar ali de molho Na acetona por um tempinho Depois é só tirar Secar E eu vou fazer três modelos Com vocês O primeiro deles Eu vou usar apenas três rolamentos O do meio Eu vou deixar o que a gente Passou na acetona, tá? E a gente vai precisar também De abraçadeiras Você encontra isso em mercado também Lojas de material de construção Enfim Então com uma abraçadeira Você vai prender os três rolamentos Assim, um do ladinho do outro Lembrando que pra deixar O do meio Aquele lá que a gente passou na acetona Os outros dois não precisa E aí depois Entre cada um A gente vai usar mais uma abraçadeira E vai prender Aí você pode apertar bem Os dois do meio E depois apertar mais Aquele que a gente fez por primeiro Que tá prendendo os três Tá vendo? E aí depois é só cortar as sobras Que ficam Pode cortar com tesoura mesmo E tá pronto o nosso hand spinner Olha só que prático É um hand spinner diferente Só com três Mas ele funciona do mesmo jeito Olha só que demais Agora vamos fazer o hand spinner tradicional Com um no meio E três ao redor Eu vou usar moedas de 50 centavos Você pode usar duas moedas de 50 centavos Ou três moedas de 10 centavos, tá? E fazer três joguinhos Eu colei as moedas com cola quente Aí depois eu pintei pra ficar colorida Eu fiz com uma mão de tinta branca Depois com tinta laranja Você pode escolher a sua cor favorita E aí depois que eles estavam prontos Eu finalizei com uma camada de extra brilho Se você não tiver tinta em casa Você também pode pintar com esmalte, tá? Dá super certo E aí depois de finalizado Eu colei as moedinhas no rolamento Lembrando que esse rolamento Que é o que fica no meio A gente tem que deixar de molho na acetona Pra ele ficar bem rápido E tá pronto o nosso hand spinner Com moeda Olha só que demais Eu adorei E aí você pode também fazer só com rolamento, gente É só você deixar o do meio bem rápido Deixa ele novamente de molho Na acetona E aí cola os outros três do lado E prontinho Super fácil, super simples, né? E aí tá pronto o outro hand spinner E se você quiser Você pode decorar da forma que você quiser Eu adorei isso E aí gente Gostaram desse tipo de vídeo? Se vocês querem mais Clique em muito eu gostei E não esqueça de me contar Qual foi seu favorito, tá bom? Um beijo E até amanhã Tchau Tchau